O rapaziada, eu vou ali tomar água ali pra não gravar na conta do Lennon aqui pro canal dele, mano. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá, demora não, vai lá. Mano, o Windows falou que vai gravar o vídeo lá pro canal do Lennon lá, mano. Caralho. Ah, meu vídeo dele é mó liso. O canal do Windows mó merda, é, mano. O canal do Windows mó merda vai gravar pro canal do Lennon, vai estragar o canal do cara, mano. Com dois caras de inscritos, é melhor que o conteúdo do Windows, mano. Ô, nem eu que não sei fazer porra nenhuma faço vídeo melhor que ele se der, mano. O bom é que nós é amigo dele, nós ficamos famosos junto com ele, cara, cê é louco. É, não é, vou pegar lá, pá, tá ligado. Voltei. Cê tá falando de quem? Olha aí. De ninguém, não. De ninguém, mano, cê é louco. Ah, demorou então, vamos lá gravar lá, então. Bora, bora. Beleza, vamo lá. Fala aí, rapaziada firmeza, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, tô na conta do Lennon e no canal do Lennon aqui agora pra mostrar do que eu sou capaz, tá ligado? Pensa num super-herói aqui que vai nascer agora aqui no canal do Lennon, é eu. Cê não tá ligado que nós é chave. Eu tô com o Fábio aqui e com o Joe também. Fala aí, vai, fala logo. Verdade, né? Já começa a gritar já porque nós é doente, vai. Não quero saber ficar com ele, não. Não quero gritar essa porra não. Ah, então vai tomar não. Bom, rapaziada, eu trouxe esses filha da mãe, esses doentes aqui porque meu canal é baseado em, tipo, eu não gravo praticamente, eu não gravo sozinho, certo? E como esse aqui é uma série de divulgação do canal, muito obrigado, Lennon, tá ligado? Que é nóis. E, mano, eu trouxe eles pra ficar mais parecido ainda com o que eu trago no meu canal, certo? Porque eu não queria trazer sozinho e tal, porque nós é chave, moleque. E aí é isso aí, moleque. Eu tô jogando de micro galil aqui porque eu quero mostrar pra vocês que eu sou um cara leproso e doente e meu canal é baseado em ser ruim e jogar de MP5 numa conta que tem tudo que você imaginar. Então é isso. Ser ruim? Não, meu canal é assim, se você quiser ouvir um gargo, ouvir um gargo, baixinho e chato falar, é só você colar no meu canal, moleque. E é nóis. Mano. O canal do anão. Cala a boca, mano. O canal do anão? O anão. O canal do tarobinha, tá ligado? Que tá... Que tá humano, velho. Meu Deus, cara. Mano, eu queria agradecer mais uma vez ao Lennon aí, mano, por ter feito essa série que eu acho muito foda. Eu acho, sei lá, mano, eu acho que dá um up em canal assim, que tipo assim, ele vê que o canal merece reconhecimento, sei lá. Merece um pouco mais de... De, sei lá, de... É, reconhecimento mesmo. Não sei o que eu tô rumando aqui, tentando falar a palavra difícil e nunca eu não consigo. É, ele fazer isso daí eu acho da hora, tá ligado? Porque, mano, eu tô num canal de 70 mil inscritos, mano. Você tem noção disso? Imagina aí eu com 70 mil inscritos. Imagina, Fábio. Imagina. Fábio, imagina aí eu com 70 mil inscritos. 70 mil gritando no chat. 70 mil comentando que o vídeo tá uma bosta. Imagina. Imagina o meu canal com 10 mil haters. Você é louco, mano. E outra, rapaziada. Só se inscreve aí, mano, se você gostar certo. Se você gostar do canal, mano. Se você não gostar de alguma coisa, já não se inscreve, mano. Se inscreve se você for realmente acompanhar um conteúdo. Já vou avisando que eu não trago muitas gameplays, assim, de arma no meu canal. Até porque Crossfire ultimamente tá me irritando muito. Em questão de hacker. Em questão de tudo, tá ligado? A movimentação do CF tá me irritando. Todo o fato de você morrer atrás da parede, essa porra já me irrita, já. Então eu tô tentando trazer novas séries, assim, que eu vejo... Tinha M700. Você tá ligado. Perdi até o foco depois que eu vi você morrendo ali. Puta que pariu, mano. Mano, eu tô com aquele Super V aqui. 40 bolas pra matar. Eu tô percebendo mesmo que foi bom em 2013, né? Como é que você falou. É, mano. Já lá... Caralho. Foi muito bom em 2012. Todo mundo usava, meu. É, não tinha o tarão papelar, não tinha VIP, não tinha nada. É, mas a pilona que tinha. Caralho, mano. Rapaziada, quem colocar nos comentários aí quantas vezes eu recarreguei essa MP5, eu dou 10k de CP. Na moral, mesmo, mano. Pô, é um kill e a porra de um recarregamento nessa MP7, mano. MP5, sei lá. E o que eu tava falando, mesmo? Eu tenho esqueci o que eu tava falando. Não sei. Ah, eu tava falando aqui, tipo, o meu canal eu trago as coisas, tipo... O que que você fez, filho? Meu Deus, mano. Voltando. Eu tava falando que meu canal... Eu tava falando que meu canal eu trago conteúdo, tipo assim, que eu vejo que a maioria... Dos youtubers não traz, certo? Eu criei uma série no meu canal chamada... É, um pouco mais sobre... Aí eu chamo algum youtuber pra perguntar alguma coisa da vida dele. Algumas coisas polêmicas, dependendo da pessoa. Algumas coisas, assim, um pouco mais pessoal. Que muita gente quer saber. E tal também. Eu trago muito CSGO. Eu tô trazendo muito CSGO no meu canal também. E... Sei lá, competitivo, gameplay, coisas interessantes que tem pra lá. E pro lado do Crossfire também. Vou trazer outros jogos. Porque eu sou a chave. Não tem essa. Vou jogar joguinho até. Vou jogar até Barbie no meu canal. Porque nós é... Nós é entendido, moleque. Até Barbie. Joga até Barbie, moleque. Gameplay. Barbie Gameplay 2. Gameplay 2. Gameplay 2. Rapazada, eu vou postar 12 vídeos por dia. Também. Quem quiser aí, ó. Sete. Brincade. Tê é louco, rapaz. Eu tô postando um vídeo a cada três dias. Porque senão fica pesado a escola. E todas as coisas. Mas eu posso... Escola não, é internet mesmo. É internet mesmo. É cinco horas pra postar um vídeo de seis minutos. Mas tá ligado que é nóis, mano. A gente produz aí com o que pode. Era muito sincero pra esse vídeo ter saído um pouco antes. Por causa que meu headset quebrou. E aí eu tive que comprar outro. Chegou hoje. Eu já tô gravando esse vídeo. Voltando mais uma vez. É a terceira vez que eu volto a um assunto que eu queria falar. E não termino. Com essa desgraça que eu ia falar na minha cabeça. Também tenho sniper spots. Que como... Acho que muita gente sabe aí do meu canal. Sabe que eu jogo muito de sniper e tal. Que eu gosto muito de jogar de sniper. E aí eu criei uma série que tipo eu mostro... É... Eu mostro... Spots assim. Pra você ficar mirado de alpe. Ou... Spots um pouco mais ágeis. Pra você jogar em certos mapas aí. Eu já fiz do castelo. E já fiz do mapa Viúva Negra, mano. Que era um dos mapas aí que eu mais conheço e tal. Que deu pra mostrar uns negócios da hora. E é isso. Eu vou tá deixando também aí agora alguns vídeos. Alguns exemplos de vídeo aí. Que eu upo no meu canal e tal. Pra vocês verem. Tô aqui com o Joe também e com o Peixe. Fala aí, ô seus bandos de viado. Fala aí, véi. Tá, oi? Oi, Lee. Oi, Lee. Os garotos muito... Como vocês viram aí, mano. Os vídeos que eu posto no meu canal. Eu tento dar uma editada também. Pra ficar um pouco mais engraçado e tal. Gravo sempre com alguma pessoa. Porque gravar sozinho, eu acho que sei lá. Eu não consigo mostrar quem eu sou certamente. Quando eu tô sozinho, certo? Eu falo palavrão no meu canal. Porque no meu canal eu quero mostrar realmente quem eu sou. Eu não quero, sei lá, mano. Ser taxado por nada, entendeu? Eu quero que meu canal os caras acompanhem do jeito que eu sou. E é isso aí. E leia não, mano. Se você quiser participar de a série lá comigo um pouco mais sobre. Eu ficaria muito feliz aí. E aí ia ser um prazer ter você no meu canal. E muito, muito, mas muito obrigado por essa oportunidade. Que seu canal aí, ó. Teja um milhão de inscritos. Eu vou estar inscrito no seu canal ainda. Porque eu já sou inscrito há bastante tempo no seu canal. E, carai, seu... Puta, buguei feio agora. E, mano, seu conteúdo é muito bom. Então, rapaziada. É isso. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí